Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vocês treinaram pra caralho! Vocês treinaram pra caralho! Vamos botar lá dentro agora! A gente joga responsabilidade pra caralho! A minha família tá no tomora hoje! A tua família tá na mão do Gustavo? A gente acha que não! Esquece às vezes! Agora tem coisa de cima! Tem investimento! Tem família de um monte de gente! E tem uma coisa que a gente não conseguiu treinar! Vocês treinaram pra caralho fisicamente, tecnicamente, taticamente! Ficaram dois períodos lá e não aguentavam mais! Uma coisa que só treina! No campo de batalha! Que é esquecer o eu e começar a ativar o nosso! Porque não é! Não é! O Alan do Corinthians! É o Alan do América! Não é o Setor Olímpico! É o Setor Olímpico do América! Não é o Gabriel do Sampaio! É do América! Então lá dentro agora é o seguinte! Eu tenho a minha responsabilidade! Eu dou o meu melhor e um pouquinho pelo outro! Não deixe a coisa acontecer! Ai, a bola tava saindo! Faz a falta! A bola aí! 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 Música Música Vai disparar o cronômetro, a saída é do América de Natal, autoriza o árbitro, vamos embora Que agora é a Vera pela décima rodada do Brasileirão Série C Tá atrás, tentativa do Gabriel Matias na entrada da área, calcanhar sensacional, talhar e Bruno, pianissola, cresce pra cima do centroavante do CSA Pedalou, trouxe pro meio, vai ter o apoio lá na chegada do Luan Salles, domina o lateral, olhou pra área Levantamento feito pro Rafinha, de cabeça da Alberson Spalma Uma vez o CSA, mais uma vez no calcanhar do Rodolfo Arnaldo, cruzou pra área, Bruno deu um tapinha Rodolfo, olhou pra área, fez aquela fatiada, Bruno, sai do gol, Betinho, arriscada Chegou por ali, tomando o talhar e fez um cruzamento pro Robinho Bruno, encaixa Escanteio pro América Cobrança novamente do Rodriguinho aqui pela direita Levantamento feito na segunda trave Viu, toque de cabeça GOOOOOOOL Bruno não achou, ela passou por todo mundo Chegou na finalização pro gol, Bruno Spalma essa bola, atira de dentro da área, o América Ele errou a cabeçada, viu gente Boa, boa O time todo tá de parabéns, cara A vitória do grupo, né, um grupo muito aguerrido A gente veio com o intuito hoje de vencer a qualquer custo E o time se doou do início ao fim Graças a Deus consegui ajudar a equipe ali com um gol E tá só no início, acho que a gente tá numa retomada aí E acredito que a gente vai subir, né, a classificação E nos próximos jogos ser ainda melhor Primeiramente, dedicar essa vitória pra todos os torcedores que estão em Natal Pra nossos torcedores que veio aqui e nos apoiou É uma vitória muito importante A gente lutou muito, lutou muito pra conseguir esses três pontos Mas tem muita coisa A gente quer galgar com os maiores É continuar com os pezinhos no chão Muita humildade Trabalhando forte pra que a gente possa somar mais pontos e subir na tabela Muita humildade Muita humildade Obrigado.